É a comemoração do time de Bipeba, campeão 2019, segundo quadro, aqui em São Sebastião do Alto, venceu o Lagoa por 1 a 0, gol do artilheiro Sansão. Tomou no rabo! Você é palhaço! Porra, palhaço! É palhaço! Jogou em perna, porra! Para, para! Para, para! Jogou em perna, senhor! Jogou em perna, senhor! O Gatinho! Jogou em perna, senhor! Isso aí, velho! Negra de novo, velho! Palhaço! Espírito de Lumpu! Jogou em perna, senhor! Não, eu estou jogando em perna, senhor! Não, eu estou jogando em perna, senhor! É o Gatinho! É o Gatinho! É o Gatinho!